Como é difícil confiar em Deus diante das dificuldades? Como é difícil acreditar no poder transformador do nosso Senhor quando nos deparamos com problemas, falando de casa, falando de ambiente familiar, falando de relacionamento, casamento, como é difícil acreditar que haverá uma mudança? Mas daqui a pouco eu vou te ensinar, falar para você como você não desistir. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um Canção e Oração. Olha, eu quero desejar as boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe você e toda a tua família. Olha, eu quero te comunicar que nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Esse grupo que tem crescido dia após dia. Esse grupo onde você recebe aqui o Canção e Oração, você recebe as músicas do canal, fundos de oração, todas as novidades que eu postar aqui, você receberá em primeira mão. Então, na descrição do vídeo, nós temos ali o link do grupo do WhatsApp, onde quando você clicar, você vai ser encaminhado para esse grupo e fará parte dele. Tá bom? Meus amigos, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários o nome da sua família, que você escrevesse nos comentários aqui o seu problema, o seu problema familiar. Também pode ser um problema de saúde, financeiro, no seu emocional, no seu casamento. Eu não sei qual que é a área que você está enfrentando, deserto, uma tempestade, uma dificuldade. Mas escreva aí nos comentários que daqui a pouco eu farei uma oração por você. A canção de hoje é uma canção muito linda que eu particularmente gosto muito. A canção que diz lindo momento. Quão lindo é quando Deus fala conosco. Quão maravilhoso é quando Ele faz do nosso coração o altar dEle. Mas eu quero que você escute essa canção. Enquanto você estiver ouvindo essa canção, pega o link aí, que está escrito aí no YouTube, compartilhar. Envia para um amigo, envia para um conhecido, para um familiar, para que daqui a pouco ele participe também da oração conosco. Vamos à nossa canção de hoje. Tão lindo é cada momento. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo o mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Tão lindo é cada momento. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo o mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha tristeza. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Me vestiu com roupas novas. Pois azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha tristeza. Transformou minha tristeza. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Pois azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. En declaredis로 eu. Não mere tr not памava a minha vontade. Não mere salon. Não mere sådan que, Não mereço algo para mim. Não mereço que eu possa fazer. Ir descobriram. Estes graves todas asụagens. Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o Teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o Teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor Pois sem Ti eu sei que morro Leva-me ao lugar Onde só você e eu Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor Pois sem Ti eu sei que morro Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Não me rejeita O meu pai não me rejeita Não me rejeita Glória a Deus Que canção maravilhosa Creia que Jesus Ele está vendo você Nesse momento Ele está vendo as dificuldades Que você tem passado Seus dias maus Ele tem acompanhado todos eles Mas não desista Não se canse Vamos agora Ouvir a palavra de Deus Preste bem atenção No que eu vou falar Meus amigos Como é difícil Quão doloroso é Acreditarmos em Deus Confiarmos em Deus Quando vemos a nossa vida Quando vemos as situações Cada dia piorando Eu me refiro aqui A todas as áreas da nossa vida Seja financeira Seja na sua saúde Você se deparou Com uma enfermidade Com uma doença Você no exame ali De rotina Apareceu ali Uma enfermidade Que o médico Até te deu um prazo de vida Falou que não Existe cura Para a sua doença E voltando A vida financeira Você se depara Com dívidas O seu trabalho Você se depara Com o desemprego No momento Você está desempregado Você chegou Numa situação Que você Pode até estar Faltando básico Na tua casa Você não tem condição De honrar Seus compromissos E falando de família Você tem visto A sua família Dia Após dia Piorando As situações As brigas As contendas Você se deparou Com uma situação De traição No teu relacionamento Você enfrenta Incompreensão Você enfrenta Falta de respeito Porque não dizer Até agressões físicas Já teve No teu meio familiar Você se depara Hoje Com um filho Que se encontra Nos vícios Um familiar Um ente querido Que está no vício Das drogas Está no vício Do álcool Ou qualquer outro vício E você olha A sua fé Não pare Não pare de congregar Onde você está Não olhe para a esquerda Nem para a direita Olhe somente Para o Senhor Jesus Essas dificuldades Essas lutas São para aperfeiçoar A sua fé Sabe o que você pode fazer? Dobre as suas orações Dobre a sua comunhão Com Deus Se aproxime Mais ainda De Deus Não desanime Não perca A sua confiança Confie Pode não estar acontecendo Agora Pode não acontecer amanhã Mas no futuro breve Vai acontecer Eu sempre costumo dizer Que Deus Ele nem sempre Ele vai agir De imediato Na tua vida Ele exige um tempo Para que se manifeste O poder dele Na tua vida Mas olha O que o salmista Davi Nos diz No salmo 125 Os que confiam No Senhor Serão como Um monte Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre Não se abale Não se frustre Diante das situações Não baixe A sua cabeça Pelo contrário Erga a sua cabeça Você tem um Deus Que é maior do que isso Creia que Num futuro breve Jesus Vai responder Vai te entregar O teu milagre Você acompanha Esse vídeo E você fala assim Poxa Pastor Eu estou aqui chorando Eu estou tão chateada Porque hoje Aconteceu algo de ruim A coisa que já estava ruim Piorou hoje De repente você está falando comigo Que você brigou com teu filho Com teu familiar Com teu esposo Com a tua esposa Está uma situação aí Tão complicada Mas continue Permanecendo firme Não deixe a raiva Não deixe a tristeza Dominar o teu interior Peça a Deus Domínio próprio Mas acima de tudo Mantenha A sua confiança Em Deus Amém? Esse é o conselho de hoje Continue firme Sem desistir Agora eu queria que você Pegasse nas suas mãos Aquilo que Representa a sua família Que representa um familiar Seja uma peça de roupa Seja aí uma foto Vamos falar com o nosso Deus É momento de oração Feche os seus olhos Senhor nosso Deus E nosso Pai Pai querido Pai amado Nós entramos na tua presença Neste momento Presença essa Que tem poder Para fazer dissipar Todas as trevas Senhor Eu oro neste momento Por essa pessoa Que está participando Conosco aqui Desse vídeo Desta oração Ela tem enfrentado Dias turbulentos Ela tem enfrentado Tempestades Desertos Essa pessoa Que tem se encontrado Só Essa pessoa Senhor Que está cansada Ela chegou no seu limite Ela não tem mais o que fazer Jesus Ela clama ao Senhor E aparentemente Ela não tem visto Nada acontecer Senhor Para ela Os dias São de trevas Os dias São de escuridão Mas neste momento Vem Senhor Com o teu poder E faça cessar O sofrimento Faça cessar As trevas Traga a luz Aos caminhos Desta pessoa Jesus Eu te peço Neste momento Juntamente Com esta pessoa Jesus Faça um milagre Acontecer Traga paz A este coração Aflito Faça Jesus Com que Tudo neste momento Venha ser clareado Pela luz Do teu poder Meu amigo Minha amiga Eu queria que você Colocasse as mãos No teu coração Uma das mãos E você dissesse assim Senhor Jesus Tira de mim Tudo que não te agrada Faça uma libertação No meu interior E em nome de Jesus Diga Sai Jesus Nós entregamos Nas tuas mãos Esta oração E agora Meus irmãos Façamos a oração profética Pela nossa família Dizendo Senhor Meu Deus E meu Pai Nós apresentamos a ti A nossa família Fale assim Senhor Faz uma transformação No meu lar Fale assim Jesus Tire do meu lar Tudo aquilo Que não te agrada Fale Senhor Afaste da minha casa O espírito das brigas O espírito das contendas Fale assim Afaste da minha casa O espírito da confusão O espírito de doenças O espírito da miséria O espírito dos vícios Fale assim Jesus Afaste da minha casa O espírito da morte Diga assim Senhor Se o mal Estava planejando Tocar na minha família Tocar em algum familiar meu Que neste momento Os planos dele Caiam por terra Fale assim Jesus Visite cada cômodo Da minha casa Visite o quarto Visite a sala A cozinha O banheiro O quintal Fale assim Cubra a minha casa Com as tuas santas mãos Diga assim Afasta da minha casa Toda inveja Diga assim Com fé Jesus Que a minha casa Seja a partir de agora A tua morada Que a minha casa Se torne Um pedacinho do céu Que tenha paz Que tenha união Que tenha respeito Fale assim Jesus Que tenha amor Na minha casa Agora com fé Diga assim Senhor Jesus Abençoe a dispensa Da minha casa Que nunca falte O alimento diário Fale assim Jesus Abençoe as minhas mãos Para que nunca falte Dinheiro Que eu consiga Pagar as contas Que eu consiga Pagar as contas Em dia Que nunca falte Jesus Prosperidade Na minha casa E agora com fé Também diga assim Senhor Abençoe a mesa Da minha casa Que na mesa Da minha casa Quando eu me reunir Com a minha família Sentado a mesa Que eu tenha Momentos de alegria Momentos de sorriso Momentos Meu pai Inesquecíveis De felicidade E fale assim Que nunca falte O pão nosso De cada dia Diga assim Senhor A minha casa É tua A minha casa Pertence ao Senhor Diga assim Viva Jesus No meu lar Viva Jesus Na minha família Hoje Amanhã E para todo Sempre Diga amém E graças A Deus Amém Jesus visitou O teu lar Jesus visitou A tua casa E a tua família Antes de terminar Aqui esse vídeo Eu quero dar uma dica Para você Uma última dica Para a gente Terminar aqui O canção E oração Não trate Os de fora Presta bem atenção Até anotei aqui Não trate os de fora Melhor do que os Da sua casa Esse tem sido O erro De muitas pessoas Isso Eu estou falando De pais Filhos Marido E mulher As vezes O teu familiar Te pede Alguma coisa Você Não faz Ou você demora Para fazer Ou você faz Com má vontade Você casado A sua esposa Te pede Alguma coisa Seu marido Te pede Alguma coisa Você sempre Tem um não Na sua boca Mas quando É um de fora Quando é um amigo Quando é um conhecido Não que você Não possa ter amizades Mas também Que essas amizades Sejam amizades Que venham somar Na tua vida Se for aquelas amizades Que te levam para o mal A desviar dos caminhos De Deus Sai fora Mas voltando aqui As vezes um amigo Te liga De madrugada Uma amiga Te liga de madrugada Você vai lá E atende o pedido Mas quando É um familiar seu Que pede alguma coisa Para você Meu Deus do céu Você tem um não Desse tamanho Para falar para ele Muda isso Quer melhorar O teu ambiente familiar Aprenda a dizer sim Procure se empenhar Em melhorar Como ser humano A tua oração Todos os dias Que a partir de hoje Seja a seguinte Senhor Me faz um ser humano melhor Me faz uma pessoa melhor Me faz um marido Uma esposa melhor Um filho Um pai melhor Uma mãe melhor E com o passar do tempo Você vai ver Como as coisas Vão melhor Então a dica de hoje É Não trate os de fora Melhor do que os da sua casa Que Deus te abençoe Que esses conselhos Que eu dei aqui hoje Fiquem gravados No teu coração Meus irmãos Ah Antes de terminar Aqui o canção E oração Eu quero agradecer Você que tem sido Colaborador Do nosso canal Que Deus Prospere os teus caminhos Que Deus te abençoe Grandiosamente Você que tem aqui Abençoado Tem sido ofertante Doador aqui Do nosso canal Você que tem Nos ajudado Através do Pix Através das suas doações Que Deus multiplique Na sua vida Eu vou deixar aqui A chave Pix Do nosso canal Tá aí o número Você pode Ficar à vontade Pra você Fazer a sua doação A sua contribuição Da forma que você Se sentir tocado Eu creio que nunca Vai faltar nada Na sua vida Meus irmãos Um ótimo fim de semana A todos Não esquece De se inscrever No canal Aí ativar as notificações Tá Que Deus te abençoe Que a tua semana Seja linda Abençoada Pelo nosso Deus E semana que vem Às 18 horas Sexta-feira Eu te espero Aqui novamente Um grande abraço Me enxergou Na minha tormenta Me livrou Em meus problemas Transformou Minha tristeza E mudou Minha vida inteira Me vestiu Com roupas novas Pois azeite Em minha cabeça Me deu um lugar Na mesa O meu Pai Não me rejeita Não me rejeita O meu Pai Não me rejeita 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 Não me rejeita